Há poucos anos, o Estado atrasava salários, atrasava o pagamento de fornecedores, atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso mesmo com as alíquotas dos impostos aumentados. Para mudar essa história, o governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações. E virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia, com as dívidas de anos anteriores junto a hospitais e municípios quitadas. Com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.